O cardiologista passa a ser um médico que faz um contato com o paciente procurando identificar os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, através da identificação de anormalidades no exame físico, através da identificação de anormalidades no eletrocardiograma e também a identificação de problemas do colesterol, de diabetes, excesso de peso, hipertensão arterial. O cardiologista tem um papel muito importante na identificação dos indivíduos fumantes e no estímulo para que eles mudem o estilo de vida e abandonem o tabagismo. Então, de forma que essa é a importância da cardiologia que eu faço aqui no meu consultório. Obviamente, a cardiologia é muito ampla. A cardiologia hoje, ela tem braços dentro dos hospitais, dentro das UTIs, dos centros cirúrgicos, com desenvolvimento em pesquisas nas universidades, de novas terapias, de novas técnicas. A cardiologia tem braços dentro de pesquisas ligadas à robótica, enfim. As tecnologias atualmente estão sendo absorvidas dentro da cardiologia e tudo isso em prol das pessoas, do desenvolvimento de uma melhor qualidade de vida. Na realidade, não existe uma idade muito bem definida, mas de uma maneira assim, geral, as pessoas a partir dos 35 anos, homens ou mulheres, deveriam procurar um cardiologista e fazer um check-up, especialmente se quiserem fazer uma atividade física, se quiserem buscar alguma coisa ou se já são portadores de alguma doença. Por exemplo, uma pessoa diabética, desde jovem, já a gente recomenda que, desde cedo, procure fazer avaliações cardiológicas. Nós sabemos que o diabetes aumenta muito a chance de doenças cardiovasculares. Desde cedo, cuidando, obviamente, essa pessoa terá chance de envelhecer com mais saúde, com menos sofrimento. O que se sabe é que as carnes gordas, especificamente as gorduras provenientes dos animais, realmente devem ser abolidas da alimentação no dia a dia. As carnes processadas, como hambúrgueres, salsichas, linguiças, também devem ser evitadas. O uso de refrigerantes, de excesso de açúcares da nossa alimentação, também devemos fugir. Excesso de farinhas, seria muito bom que nós adicionássemos as frutas, os legumes, as verduras, numa boa parcela do nosso prato. Se discute muito algumas outras coisas. Há conflitos, inclusive, de informações. Há um tempo atrás, se dizia que os ovos eram vilões da saúde. Hoje, nós sabemos que os ovos não são tão vilões assim. A gente pode consumir, desde que comemos ovos cozidos e não fritos, a gente pode consumir dois a três ovos por semana, sem problemas. Há pesquisas e há grupos que acham que nós podemos comer muito mais do que isso. Entretanto, enquanto essas tendências de pesquisa não se definem, vamos seguir um caminho mais do meio. Eu acho que é mais interessante a gente não deixar de comer ovo, mas também não abrir. A primeira coisa é procurar um médico, aí você vai fazer a sua avaliação. O médico vai procurar conversar contigo sobre o que você sente, o que você quer especificamente de mudar. Vai procurar identificar os fatores de risco que você tem para o teu envelhecimento e para a sua saúde. Vai, obviamente, te examinar, vai realizar um eletrocardiograma e solicitar alguma bateria de exames, que também fazem parte da identificação dessa pesquisa dos fatores de risco. A partir daí, vai ser prescrito para você uma orientação alimentar, se possível com a ajuda de uma nutricionista. E uma prescrição de exercícios físicos após a realização de um teste ergométrico. Não faça exercício físico, evite de se exercitar antes de fazer um teste ergométrico. É muito importante. Algumas pessoas podem ter uma doença séria no coração, estar assintomática ou sem sentir nada e ter essa doença séria e aí vai correr na praia, vai fazer alguma atividade e pode ter um sério problema de saúde. Então, nós não recomendamos que você ou qualquer outra pessoa que tenha essa intenção de iniciar qualquer coisa sem uma avaliação um pouquinho mais adequada. Legenda por Sônia Ruberti